E aí galera do canal Capitura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, é o seguinte, tô muito feliz, né? Então queria compartilhar esse momento aqui com vocês, acho que dá até pra perceber que eu tô feliz, né? Como vocês sabem, aí o pessoal aí que é mais antigo do canal aí, que já acompanham o meu canal há muito tempo, tem uns que acompanham aí desde o início, né? Então aí no canal até hoje, vocês sabem que eu gosto de compartilhar tudo aqui no canal, né? Já compartilhei várias coisas aí, lenda que não deu certo, algumas derrotas, mas isso é normal na vida da gente, né? Mas hoje eu venho falar pra vocês de um equipamento novo que eu tô trazendo aí pro canal, beleza? Vai me ajudar muito nas minhas lendas, né? Principalmente durante os dias, é mais pro dia durante as lendas, é mais pras lendas durante o dia, galera, esse equipamento aqui, tá? Vai me ajudar muito. Tô atrás de uma igreja aí já faz uns dias, não achei, né? E uma casa também com relato de ser bem assombrada e cabulosa mesmo, né? Não achei, fui a... O que me passaram aí as pistas do local, fui, não achei, mas eu acho que esse equipamento que tá aqui vai me ajudar muito. Então eu vou apresentar pra vocês agora o novo equipamento do canal, beleza? Ó, ó, galera. Beleza? Um drone, galera. Um drone Phantom 3, beleza? Com câmera 2.7K, ó. Aqui, ó. Beleza? Ó a câmera dele, ó. Com gimbal e tudo, ó. Câmera roda pra todos os lados, ó. Um drone muito bom, galera. Esse é o Phantom 3, beleza? Standard, Phantom 3 Standard. É... Ó o controle dele aqui, ó. Aqui, ó. Controle. Certo? Ó. Aqui é pra colocar ou celular, ó. Ou celular ou tablet. Só que eu vou usar o meu celular, né? Pra tá vendo a imagem, pra tá vendo onde eu tô. Beleza? É... Queria falar pra vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, já que eu mostrei, né? Ó. Aqui. Beleza, família? É... Esse drone, galera. Quem... É... Eu só consegui esse drone através de dois inscritos aqui do canal. São lá do Rio de Janeiro. Salve aí pro Rio de Janeiro. Um abraço aí, né? É... Adri Andrade e o João Carlos, do Rio de Janeiro. Que me proporcionaram eu conquistar esse drone aqui, ó. Sem eles eu não conseguiria ter esse drone, galera. É um equipamento muito caro. Muito caro. É mais caro do que uma moto isso aqui, pra vocês terem ideia. E eu acho que sem a ajuda deles, eu não... Acho que eu não conseguiria ter por agora, né? Nem tão cedo. Já tava querendo faz muito tempo, galera. Só que não comentei nada. Isso daí vem na minha mente, né? Pra me trazer esse equipamento pro canal. Porque eu acho que vai ser muito bom. Na minhas lendas aí durante o dia. Vai ser muito bom pra mim tá achando os lugares. Beleza, família? Ele sobe a 500 metros de altura. E vai uma distância de 4 quilômetros. Então é um drone muito bom. Com a câmera muito boa. Já fiz um teste com ele sexta-feira, né? Voei um pouquinho, né? Voei um pouquinho com ele. É... E... Fazer um teste, né, galera? Aprender um pouco. É... Voei ontem também, sábado. E hoje é domingo que eu tô fazendo o vídeo, né? Voei hoje. Fiz o vídeo já que vai pro canal. Vocês vão ver aí o vídeo. É naquela casa que eu fui esses dias assombrada. Lá no meio do mato. Que eu falei lá que a lenda... Que o... O cara lá matou a família inteira. E sumiu. Beleza? Por isso que eu peço pra vocês, família. Tá vendo o vídeo. Os vídeos durante o dia. Quando é lenda nova durante o dia. Pra vocês estarem entendendo a história do local. Beleza, vocês deixam um pouco de assistir quando é durante o dia. Mas assistam. É muito importante as lendas durante o dia. Pra vocês entenderem. Quando eu estiver aí na noite. Qual que é a história daquele local. Beleza? Então... O drone é pra isso. Eu fiz um teste lá. Sobrevoando naquela casa. Pra vocês verem a imagem dele. Como ele funciona. Tá? É... Vai me ajudar muito. Com certeza eu vou achar essa igreja que eu tô atrás. Já faz uns dias. É uma igreja bem assombrada, galera. Uma igreja e uma casa. Então eu vou estar usando ele pra tentar ver se ele me ajuda a achar, né? Porque assim... Do alto, galera. Eu vou ter uma visão ampla do lugar que eu tô. Entendeu? Então essas lendas do... No mato. No meio do mato. No milharal. É só uma estradinha. Uma estrada ou outra. Não é igual na cidade. Que é uma rua. Ou tenta numa rua. Entra na outra. E pra chegar num lugar. Na estrada é mais complicado chegar, né? Então como o drone vai estar lá em cima e eu vou ter a visão ampla. Então vai ser bem mais fácil. Com certeza aí uns 80%. Bem mais fácil de eu achar esses lugares que eu tô atrás. Beleza? Então vai fazer parte do canal. É uma ferramenta pro canal. E... Aí eu queria... Bom, vou abrir meu coração aqui como sempre eu fiz no meu canal, né? Eu penso assim. Assim, Deus na nossa vida, ele faz coisas, sabe? É assim. Acontece coisas ruins pra lá na frente e você vai entender que é pro bem. Entendeu? Às vezes ele tira uma coisa ou acontece uma coisa ruim. Mas você vai ver que você vai superar e lá na frente vai ter uma coisa boa. Né? E também ele coloca pessoas boas no nosso caminho. Como esses dois, a Dri Andrade e o João Carlos do Rio de Janeiro. Que eu vou falar pra vocês dois aqui, ó. O meu sentimento agora era de dar um abraço em vocês dois de agradecimento. Né? Mas como vocês são do Rio de Janeiro, eu sou daqui de Cambé, interior do Paraná, do lado de Londrina. Não tem como, né? Quem sabe um dia a gente possa se encontrar. Mas o que eu posso... Eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês dois. O que eu posso falar é que... Muito obrigado de coração. E que Deus abençoe muito a vida de vocês dois. E com certeza vai abençoar. Porque pessoas boas assim com a bondade dessa, Deus só abençoa, só tem a ganhar na vida. Tá? Parabéns pela humildade, pela bondade de vocês. Tá? Que Deus abençoe muito. Né? Muito obrigado. Obrigado. Eles, galera, já falaram pra mim que torcem muito pelo meu canal. Torcem muito pelo crescimento do meu canal. Né? Até me ajudaram com isso, sabe? Então eu acho assim, galera. Pessoas que torcem pela vitória do outro. Com certeza Deus tá vendo isso. E vai abençoar muito vocês dois, tá? E agradecer também a todos os meus inscritos que estão entrando nos novos aí. Os que são desde o início do canal, que estão até hoje. Que tem muitos inscritos aí que comentam até hoje nos meus vídeos. Que comentaram lá no primeiro, segundo vídeo. Né? Então eu fico muito feliz com isso. E é isso, galera. É... Vim apresentar então o drone pra vocês. Vai fazer parte dos meus vídeos agora. Tá? Como eu falei, o meu canal é... É meu canal, é original meu. Né? Eu faço os vídeos de acordo com o que eu penso. Com o que eu acho. Né? O canal é a Captura Sobrenatural. Então eu vou nos lugares. Se tiver algo assombrado. Se for assombrado mesmo. Por isso que eu gosto de dia e dia com o K2. Pra ver se dá pico no K2. Se for assombrado eu volto à noite, né? Então é Captura Sobrenatural. Se captura alguma coisa de sobrenatural. Capturou. Se não... Fazer o que, né? Igual a casa que eu fui lá do Major. Aquela casa não tá mais assombrada. Beleza? Cês viram? Os vídeos meus aí eu vi... É... O pessoal viu bastante lá. Que eu voltei lá e não tinha nada. Deixaram bastante like, bastante comentário. Muito obrigado de coração a todos vocês inscritos também. Que sem vocês eu não estaria chegando agora aqui, ó. Tô muito feliz com o meu canal, né? Mais de 7 mil inscritos aí, né? Muito feliz com o desempenho, a visualização. Os likes que vocês estão deixando. E agora, né? Com esse equipamento novo aqui. Que eu sei que vai me ajudar muito. Beleza, família? Então, ao Adriandrade e ao João Carlos, mais uma vez, muito obrigado, né? Sem palavras, porque vocês fizeram comigo. Eu nunca vou esquecer na vida. Sem palavras mesmo, pessoal. Sem palavras, tá? É... Galera, vou deixar o Instagram dos dois aqui no link. Quem quiser tá indo lá no Instagram deles, mandando uma mensagem, né? Porque... Aqui nos comentários também, se vocês quiserem deixar no comentário. Mas quem quiser tá lá mandando uma mensagem de obrigado. Quem é família Captura Sobrenatural aí, Ricardo Alves, né? Quem aí gosta muito dos meus vídeos, quiser tá indo lá no Instagram dos dois, agradecer. Pode ficar à vontade. Eles são um pessoal muito bacana. Muito educado. Muito prestativo, sabe? Até ansioso, né? Eu até peço perdão aí pra eles que, às vezes, eu demorava um ou dois dias pra responder. É que a minha vida é correr. E a deles também são iguais de várias pessoas. E a nossa vida não é fácil, né? Correria louca do dia a dia. Peço perdão pra alguns inscritos aí também. Que, às vezes, eu demoro pra responder no Instagram, no Face. Ou até nos comentários lá do canal. É muita correria, galera. Minha cara até... Hoje que eu dormi um pouco melhor, né? De ontem pra hoje. Esse vídeo aqui vai amanhã no canal às 18 horas, beleza? Os vídeos todos é segunda e quinta. Pra quem tá chegando agora, tá? Segunda e quinta às 18 horas. E quem estiver chegando agora e estiver vendo esse vídeo aí, eu já convido a se inscrever. Se junte a nossa família aí, Capitura Sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, agora vocês ficam com o trechinho do vídeo da casa lá que eu fui lá esses dias. Tá aqui, foi... Eu vou colocar o link aqui pra quem não viu de novo, tá? O link que foi durante o dia. Assistam, galera, os vídeos durante o dia, tá? Vou deixar o link aqui. Eu fui lá com o drone, dou uma sobrevoada pra vocês verem como que funciona. Muito da hora a imagem. Vai me ajudar muito, eu tenho certeza absoluta. Beleza, família? Tamo junto. Fiquem com o vídeo aí agora, hein? Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri